Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos aqui no Bela D'Arte, um bairro da cidade de Itanhaém E vamos aqui até o bairro de Renan de Campos em Mongabá Curta o passeio aí, Deus abençoe a todos, até mais Vamos ver por aqui, já né? Vamos voltar a praia de lado um pouco, né? Vamos lá 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 É isso aí galera Chegamos no bairro Agenando Campos É Mongaguá E aproveita e inscreva-se No nosso canal No canal João e Maria De Mongaguá Um abraço a todos E Deus abençoe a todo mundo Valeu Tchau Obrigado. 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 Obrigado.